Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Então, tem a capacidade de ultrapassar o Bitcoin pelo seguinte, se a gente pegar o gráfico Ether barra BTC, percebam como o Ethereum vem ganhando valor perante o Bitcoin. E por ter, fundamentalmente falando, mais utilidade que o Bitcoin não é utilizado apenas como uma moeda para... Ah, eu esqueci. Eu esqueci de uma coisa importante ainda de concluir, não é o Ethereum da massa. Ele viu. Desculpa aí. Ether da massa. Ether USB. Uma coisa muito legal que dá para fazer, é você ver os indicadores aqui, por exemplo, o RSI. Então, a região 50 do RSI é a região onde tende a se segurar para manter a tendência de baixa. Então, quando nós estamos em tendência de alta, nós queremos RSI acima do RSI, volta para a região 50, volta para cima, volta para 50, volta para cima. Tendência de alta. Certo? Quando nós estamos em tendência de baixa, nós queremos ver RSI, abaixo do... Vem na sobrevenda, volta para 50, vem na sobrevenda, volta para 50, sobrevenda, volta para 50, sobrevenda. Beleza? Então, a gente está voltando também para a região 50, mas também tem mais uns detalhes importantes aqui, que eu vou tirar aqui, deixa eu arrancar fora aqui, bota o MACD aqui. E aí, uma coisa que é muito importante, que não pode passar batido de jeito nenhum. Aqui, no gráfico, por exemplo, diário, o Ethereum quer fazer fundo para entrada de alta, certo? Aqui, fundo para entrada de alta. É isso que ele está tentando fazer no gráfico diário. Ok? Só que tem um detalhe importante. Qual é o contexto? O contexto é gráfico semanal. Dá uma olhada no semanal. Barra de reversão, tentativa de confirmação da barra de reversão. O que precisa fazer para voltar a subir? Ele precisa romper o RSI da semana anterior. O RSI não, perdão. A Fibonacci da semana anterior. A principal resistência hoje do Ethereum seria 2.921. Então, se ele fechar a semana acima de 2.921, nós temos chance de ter reversão na semana que vem. Ok? Se ele fechar aqui em cima, acima disso aqui, acima desse preço aqui nessa semana, na outra semana, provavelmente, nós teríamos uma reversão mais forte. O preço poderia parar lá em 3.500. Olhando do jeito que está, ainda estamos na zona de perigo de reversão. Então, nessa situação, ainda não passou a região de interesse de Fibonacci. E no MECD, ainda no semanal, ele está em tendência de baixo. Então, no semanal, ainda estamos em baixo. No mensal, é o que me preocupa mais. No mensal, nós estamos com enfraquecimento mensal da tendência de alta. E aí, pode aparecer uma barra vermelha no mês de março. Uma barra vermelha. Logicamente, falta, porra, uma caralhada de dias aí. E falta 25 dias para acabar o mês. Mas nós estamos com as duas médias querendo fazer o cruzamento para baixo, no MECD. Então, há altíssimo risco de iniciar o bear market aqui no caso do Ethereum. Estamos em um topo no Ethereum, no mensal. Esse é o problema principal. E também, nós temos a Fibonacci. Que RSI, porra? Estou confundindo os nomes aqui. Nós estamos com uma... Deixa eu só tirar aqui as médias. Nós estamos com uma Fibo... Deixa eu só deixar a 55 aqui, que é a 55... Não precisa. Nós estamos com uma Fibonacci aqui, que para esse mês, a gente precisaria romper essa Fibonacci para o preço voltar a subir a partir de março. Então, na situação que se encontra... Espera aí. Na situação que se encontra... Nós precisamos terminar o mês acima de 3.200 dólares. Aqui, 3.100 dólares. 3.100 dólares. Isso seria o ideal finalizar o mês para ter uma possível reversão mensal. Então, nós estamos em uma região muito complicada de passar. Muito complicada. Porque a região 05 de Fibonacci é 2.891. Ou o famoso 2.900. É uma região muito complicada. Por quê? Porque, geralmente, nesse mês, a gente provavelmente vai fazer uma inside bar. E no outro mês, um movimento direcional. Então, a gente sai de inside bar. A gente sai de outside bar, ou barra grande. Faz a inside bar. A inside bar é uma barra de fechamento dentro da área do movimentação do mês anterior. E depois, uma outside bar, que seja para cima ou seja para baixo. No meu caso aqui, acreditaria que, pelo contexto, para baixo. Então, esse mês... Por isso que eu falei mês lateral. Eu acredito que nós vamos ter uma inside bar sendo formada. Uma barra sem grande movimentação que vai ficar dentro dessa faixa, dessa zona, dessa região aqui. Não acho que vai ter despejo esse mês. Acho improvável. Eu acho que ele vai ficar lateral, indefinido, para ter aumento de mercados futuros. Open interest. Mais entrada de dinheiro para ser liquidado futuramente. Em março, vai que vai buscar liquidez. E aí, se eu fosse chutar o que aconteceria, e logicamente isso aqui seria já quase um trabalho de pai de santo, porque é impossível você prever. Na minha opinião, o mensal, ele está com muita cara de fazer inside bar para fazer um movimento outside bar no mês de março, com queda, a partir da elevação da taxa de juros. Porque se for uma elevação da taxa de juros maior do que esperado, ela pode ter um baque, um impacto, tanto no SP500 quanto em outros mercados. E, na minha opinião, o Ethereum está em topo no gráfico mensal. Então, acho que esse ano vai ser um ano bem complicado. Não vejo um ano que vai dar dinheiro, pelo contrário. Então, por isso que acredito que nós estamos construindo uma lateralidade, em contexto de lateralidade, em inside bar mensal, no gráfico de fevereiro. Eu quase tinha esquecido de falar essa porra aqui, tá? Mas vamos lá. No gráfico do Ethereum barra Bitcoin, então, quando o Bitcoin está perdendo valor, ou quando ele retoma alta, o Ethereum ganha muito mais valor que o Bitcoin. Mostrando interesse comprador de Ethereum. Então, as pessoas, e isso me chama muita atenção quando eu gravei o podcast com o Suicide Squad Traders, que o Garuf falou que ele tem muito mais interesse em Ethereum. Eu ouvi falar várias pessoas especialistas do mercado financeiro que estão entrando no mercado cripto agora, comentando exatamente a mesma coisa. As pessoas têm mais interesse em ter Ethereum agora do que Bitcoin, por exemplo. Porque todo mundo avalia e acredita que o Ethereum tem a capacidade de absorver liquidez do mercado e poder, assim como o protocolo ICP, TCPIP da internet, onde todas as empresas, as mega empresas, funcionam em cima, rodam em cima e dependem acima desse protocolo, de utilizar esse protocolo para a empresa vender, para a empresa fazer dinheiro. No caso do Ethereum, no caso do Ethereum, nós também temos vários projetos que dependem da camada principal do Ethereum para sobreviver, para fazer a coisa acontecer e para ter uma contínua entrada de pessoas. Então, a rede do Ethereum continua sendo desenvolvida. A rede, as empresas ligadas à rede Ethereum continuam sendo desenvolvidas. E por isso que eu acredito que esse é um ecossistema completamente diferente. Na minha opinião, hoje, criptomoedas é você ter Bitcoin e ter Ethereum. E o resto está correndo por fora e precisa se provar muito ainda para o que veio. Inclusive, a nossa querida Ada Cardano.